Desde pequeno que os desenhos fazem parte do meu dia-a-dia, eu passava o meu tempo praticamente a desenhar. Seja muito bem-vindo. A pintura pode remeter-nos para outros mundos. Rui Melo, através dos pincéis e paletas de cor, dá-nos a conhecer o que está para além do que os nossos olhos conseguem ver. Hoje vamos mergulhar em dimensões que o nosso inconsciente é capaz de descobrir. Um encontro com fenómenos da natureza e com as ilhas vulcânicas é assim que se caracteriza a paisagem transversal. Através da pintura, Rui Melo demonstra-se preocupado por uma dimensão do nosso inconsciente, onde não existe o horizonte. Basta deixar-me-nos levar pelos seus quadros e conhecer o que está no interior da Terra. É uma temática que aborda, sobretudo, de uma forma um bocadinho inconsciente, o meu inconsciente e da minha percepção geológica da vivência em territórios de algum risco, como de certa forma são os Açores, e que questiona a nossa paz e beleza aparentes, porque tudo isto está sustentado em grande volatilidade e fragilidade. É uma viagem imaginária, aquilo que seria uma viagem vertical, não é transversal, em vez de, ao contrário, da paisagem horizontal clássica. Uma paisagem que pretende entrar no território desconhecido do que seriam as visões de uma geologia mística subterrânea, que estará por baixo de nós. É evidente que isto não tem absolutamente nada de científico, que é uma coisa que tem, no fundo, depois uma missão estética, não é? Desde 2014, que trabalha na série Paisagem Transversal, tendo já 20 quadros nesta temática. Um tipo de pintura diferente e abstrata. Não recorre a figuras concretas e recusa a linha direta entre a imagem e as palavras. É necessário descobrir o que as formas podem representar e compreender a exploração de cores e de manchas, sem princípio e fim. Esta foi uma fase em que, de facto, houve uma certa explosão e eu saí um bocadinho fora daquilo que era a paleta tradicional. Como estas imagens estão muito ligadas a questões que vagamente remetem para um certo vulcanismo e uma ideia de fogo destruidor, não é? Há sempre aqui, recorreu-se até a cores que não são muito comuns, como por exemplo, cores fluorescentes e em algumas partes, não utilizadas massivamente, mas em alguns detalhes, para criar uma certa vibração mais intensa relacionada para conseguir, de certa forma, expressar essa força que está debaixo dos nossos pés, não é? E que é sempre um motivo de grande, não digo preocupação, mas está sempre presente na cabeça porque eu vivi o sismo de 1980 e sei o que é que é. De repente a gente se sente isto muito pequeninos. É licenciado em Artes Plásticas, mas acabou por seguir o caminho de professor. Não encara a pintura como um hobby, mas sim como a sua ocupação principal, tendo a oportunidade de partilhar com os seus alunos a sua paixão. É nos pincéis e paletas de cor que deste cedo encontrou um refúgio e um modo de vida. Desde pequeno que os desenhos fazem parte do meu dia-a-dia, eu passava o meu tempo praticamente a desenhar e é uma maneira natural de viver é que eu encargo como não consigo pensar a minha vida sem ela. Evidentemente que a seguir, por exemplo, a trabalhos mais intensos como este, há uma certa necessidade também de fazer uma pausa e fazer um reset mental, porque a gente não pode estar constantemente a fazer coisas, nem é bom. Mas daqui a algum tempo terei outra vez uma necessidade natural de começar a fazer coisas e é um modo de vida. Rui Melo considera que não tem controle total sobre o seu processo criativo. Trata de deixar os materiais falarem e criarem aquela que acaba por não ser uma verdadeira paisagem, mas sim o reflexo da instabilidade da natureza. Eu julgo que ainda não terei explorado este tema na totalidade. É provável que ainda apareçam mais algumas coisas nesta temática. Mas eu sou um indivíduo minimamente organizado, mas no meu processo criativo sou completamente caótico. quer dizer, de repente aparecem um caminho diferente. Muitas vezes eles não dão em nada, o processo criativo é isso mesmo, a gente não acerta sempre. Mas às vezes aparecem depois outras vias de exploração criativa que direcionam o trabalho para outro lado. E o meu entusiasmo com a pintura é um bocado isso, é ver onde é que as ideias me levam e deixar fluir livremente o meu pensamento. É deste modo que a pintura reflete o serilhéu, traduzido no respeito e sintonia com a natureza, geologia e forças que estão para além de nós, como é o caso dos sismos e vulcões. 20 quadros que refletem fenómenos da natureza e características de ilhas vulcânicas. É com a arte que terminamos o Terceira Dimensão de hoje. Como sempre, foi um gosto estar na sua companhia. Voltamos já amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri